Mais uma dica pra você na escolha do seu primeiro violão. Quarto ponto, acabamento do instrumento. De novo, você passa a mão aqui, assim ó. Esse é o primeiro ponto. Você observa se tem alguma saliência ou se sua mão vai percorrer livremente. A questão do acabamento dos trastes. Legal. Você olha também nessa parte aqui ó. Aqui ó. Atrás. Às vezes você compra violão novo, o cavalete já tá com uma pequena abertura aqui, já querendo descolar. Isso aí daqui seis meses, meu querido, já vai tá... Assim, a abertura vai aumentando. Tá? Então questão do acabamento. Dá uma olhada também no rastilho. Essa parte aqui ó. Essa partezinha branca aqui, o rastilho. Porque normalmente os mal acabados, ele é visivelmente assim feito de na carregação. Você olha assim, você não vê o acabamento feito aqui. Essa parte aqui, ela vai ser sempre um pouquinho mais baixa do que isso aqui. São detalhes importantes. E olha aqui também na pestana. O acabamento dela também vai determinar o todo do seu instrumento.